O final de O Poço 2, ele é tão confuso quanto o final do Poço 1, por quê? A mulher da franjinha, ela desce até o fundo, salva a criança. E aparentemente ela encontra o ex dela, né? Então, aí aparece o Goreng, que é o cara do primeiro filme, que salvou a primeira criança, tá? E aí os dois meio que se olham e vai querer se abraçar. Ele fala, ele eu acho que fala, é, porque você está aqui, eu acho que ele fala. É, um negócio assim, acontece, ela é uma artista plástica, né? E no primeiro filme ele levou um livro, se eu não me engano, né? Levou um livro, um shot acho que ele deu. Então aí, aparentemente os dois eram, dá a entender que eles eram namorados e que talvez fosse filho dos dois, a criança que morreu na obra de arte, o filho só dele, enfim. É, fica confuso. É, então a criança que morreu, por culpa dessa mulher e qual ela sente culpa, aparentemente é a mesma coisa do Goreng, tá? Eu precisaria assistir realmente o primeiro filme. Não, teria que, teria que, na verdade você tem que analisar e você tem que criar a sua teoria, porque eu acho que esse filme ele é muito pra você criar a sua teoria. Ele deixa, deixa o final muito aberto. Muito aberto, muito aberto. Você fica muito confuso, cara. Você não sabe. Ele deixa tão aberto esse final do 2, com o aparecimento do Goreng ali, que dá pra ter um filme 3, entendeu? Explicando só o pessoal que está lá no fundo. Sim, por que é que eles estão lá? Por que é que há tantas crianças, né? Porque é uma cena que, pô, tem a questão da... A pessoa morre, é jogada lá de cima, a galera come ali os restos, né? Verdade, aí pode ter... Então tem até os canibais. E antes existia uma lei contra o canibalismo, né? Então é... As leis foram todas quebradas e aí a gente vem pro poço 1, né? Então o poço 2 tinha que ser o primeiro poço e o poço 1, o segundo poço, tá? Teria que ser esse o conselho. Só que como a mulher chega no final também e encontra o Goreng, quer dizer... E ela encontra o cara que morreu também. Aí não dá pra saber se ela tá alucinando, se é real, se o cara não morreu. É óbvio. Simplesmente não dá. É, acontece, a forma de ser... Como que ela encontrou o óbvio lá embaixo se ele... A gente não viu o momento nenhum ele descendo? Se ele tava vivo lá dentro, no meio da galera lá? É, não, mas aí pode ser alucinação, né? Deve ser alucinação. É, o ponto é, o maior ponto pra mim... Eis a questão, é a alucinação ou não é? Não, o meu maior ponto é ela encontrar o Goreng, tá? Porque se encontra o Goreng, quer dizer que o filme 2... Vamos ver se minha linha de raciocínio tá certa. Quer dizer que o filme 2 se passa antes do filme 1. Porém, acaba depois do filme 1. Entendeu o que eu falo? Sim, porque eles mostram ele descendo. Ela começa, mas aí tem a rebelião, enfim, aí mostra eles descendo. Entendi. Então, assim, é... Eu creio que seja isso a história, porque tem o Goreng lá embaixo e tal, então o Goreng chegou primeiro, que é ela lá embaixo, quer dizer que o filme 1 acaba antes do 2. Sabe o que é confuso? Tipo, ela entrou por conta de remorso. Sim. Mas ele entrou porque ele queria parar de fumar. Ele entrou porque queria parar de fumar? Não lembra? Não lembro. A parada dele era que ele ia ficar lá 6 meses, o contrato dele era de 6 meses, porque ele ia ficar sem fumar enquanto ele estava lá dentro, porque quando ele saísse ele ganha o certificado e tal. São muitas coisas, né? São muitas coisas, mas basicamente, se você gostou do primeiro, você vai gostar do segundo. Se você não gostou do primeiro, não assista o segundo, tá? Lembrando... Ficou confuso no primeiro, saiba que você vai ficar muito mais no segundo. Porque são só teorias e teorias. Se você gosta do nosso canal, tem um canto aqui pra você ser membro, e se você pedir o cartão de crédito da Will Bank pelo nosso link, você estará nos ajudando também, tá? Exatamente. Valeu, fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau!